Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não se force a colocar-se uma frente falsa. Se não é assim que você se sente, basta ser honesto. Você será forçado a manter um ritmo definido por aqueles ao seu redor. Mas você vai ficar bem. Sentir-se útil vai energizar você. Humor Não nude seus planos no último minuto. Está faltando alguns aspectos essenciais e você precisa desenvolver seu pensamento mais maduramente. Amor Um amigo vai ajudá-lo a superar algo que vem fazendo com que você hesite. Agora é a oportunidade perfeita para ver o seu parceiro de outra forma. Uma mudança positiva está vindo. Suas esperanças não são em vão. Dinheiro Você tem uma tendência a se concentrar muito nos pontos principais de uma atividade e corre perigo de perder de vista os detalhes importantes. Trabalho Você será capaz de se concentrar em seu talento para tomar a ação correta. Novos contatos serão excelentes hoje. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.